O amor que eu tenho a zambi nas alturas E a estrela que ilumina é de Oxalá O amor que eu tenho a zambi nas alturas A estrela que ilumina é de Oxalá Salvei meus anjos de vaga Salvei a todos os orixás Salvei meus anjos de vaga Salvei a todos os orixás O amor que eu tenho a zambi nas alturas E a estrela que ilumina é de Oxalá O amor que eu tenho a zambi nas alturas E a estrela que ilumina é de Oxalá Salvei meus anjos de vaga Salvei a todos os orixás Salvei meus anjos de vaga Salvei a todos os orixás E a estrela que ilumina é de Oxalá Salvei meus anjos de vaga A estrela que ilumina é de Oxalá Salvei meus anjos de vaga Salvei meus anjos de vaga Salvei meus anjos de vaga Obrigado.